Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês a correção da prova de agente de inteligência do concurso da ABIN de 2010, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, qual é a finalidade da correção dessa prova? Sabemos que saiu aí o concurso da ABIN, né? Então, o que queremos fazer aqui no Matemática para passar? Colocaremos a correção da prova de agente de inteligência e a prova de oficial de inteligência de 2010. Então, estamos começando aqui com a prova de agente e, posteriormente, colocaremos a prova de oficial de inteligência, que também foi realizada no concurso de 2010. É a finalidade também, lógico, né? É você já entrar nesse ambiente de prova, pois o SESP, agora chamado de SEBRASP, é uma banca muito tradicional e ela não foge daquela realidade dela, né? Geralmente, as provas são certo e errado, o item errado anulou o item certo e assim vai, né? É a areia nos olhos, é de verdade, é SESP-NB, beleza? Tirando aí a brincadeira, para descontrair, né? Obviamente, vamos falar aí de algumas coisinhas, algumas informações importantes. Na descrição do vídeo, colocamos sempre o link do curso, né? Porque o interessante, claro, ajuda você assistir os vídeos, né? Esses vídeos, temos a certeza que ajuda aí bastante, né? Os alunos, enfim, a você se preparar aí para a sua prova, mas não é, não é, sempre falta alguma coisa e, às vezes, o aluno até pergunta, pô, Marcão, não tem um curso? Vocês não têm um site? Galera que não conhece, né? Claro que temos, temos o site, que é o matematicaprapassar.com.br e na descrição do vídeo, deixamos aqui o link do curso da BIM, é o nosso combo. Marcão, fala rapidamente desse combo para a gente. Então, vamos lá. O combo, você vai ter, né? A teoria associada ao exercício, né? Que é o nosso CTP-SESP-NB, né? Porque CTP é o centro de treinamento de provas. Corrigimos, né? Sem itens, né? Sem questões, né? De provas anteriores, né? Do SESP-NB, na íntegra, para vocês ficarem, logicamente, né? De cara para o gol. E, além disso, né? Os nossos cursos agora de 2018, todos eles do site terão simulados. E essa prova, ela já vai entrar como mais um simulado. Se eu não me engano, já temos lá três simulados. E esse aí, né? Essa correção será o quarto. Vamos dizer assim, vai ter o quinto e assim sucessivamente. Então, com certeza, você, além da teoria, você vai ter, né? Os exercícios focados na banca, para você já começar a entrar nesse ritmo de prova. E até treinar o tempo, enfim. Fazer aquelas estatísticas que o aluno concurseiro tem que fazer. Maravilha? E, além disso, né? Sempre pedimos, siga-nos nas nossas redes sociais, pessoal. Por quê? Para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Então, aqui na descrição do vídeo, tem o link, né? Da nossa fanpage, da nossa página no Facebook, do nosso Instagram e, claro, né? Do nosso canal aqui do YouTube. Você que está acompanhando aí pela primeira vez, inscreva-se. É um botãozinho vermelho. É só você clicar e ativar as notificações que, automaticamente, qualquer vídeo que publicarmos aqui no nosso canal, vai chegar aí para você. Beleza? Show de bola? Quer trocar uma ideia comigo? Anota aí minha página, pessoal. Arroba Marcão Matemática. Repetindo. Quer trocar uma ideia comigo? Anota aí. Arroba Marcão Matemática. Beleza? Show de bola? Vamos à correção aí da prova, né? De agente de inteligência da BEM. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Você pediu, nós atendemos. Então, tá aí, pessoal. Vamos lá. Para cima do CESP-NB. Juntos conseguiremos essa vaga. Com certeza, essa vaga é nossa. Beleza? Vamos lá. Antes de começar aqui a julgar o item, vamos entender um pouco o CESP. Pessoal, analisando o item, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é saber trabalhar com o CESP. Ao analisarmos o item, se a resposta for não, significa que esse item está errado. Maravilha? Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa que o item está certo. Pessoal, não deixa de fazer isso na sua prova, não. Parece uma coisa boba, mas o aluno erra porque não segue essa receitinha de bolo. Antes de começar, mentalmente, você já começa. Eu estou escrevendo a prova. Se a resposta for não, o item está errado. Se a resposta for sim, o item está certo. Garanto para você que, com certeza, você não vai errar um item na sua prova. Vamos lá? O que está dizendo esse item? Vamos lá, vamos analisar o item. Pessoal, é perfil do CESP sempre colocar um texto nas suas provas. Se tratando de RLM, de raciocínio lógico, passamos a orientação de você sempre pular o texto e ir direto para o item. Então, a nossa orientação é sempre essa. Pula o texto e vai para o item. Caso surja uma dúvida no item, você volta no texto. Mas, geralmente, não tem essa necessidade. Então, só o que o item está dizendo já é o suficiente para a gente responder. Então, vamos lá. Fazendo a leitura do item. Saindo aí do blá, blá, blá. A negação da proposição. Opa! Já sei que a pergunta é sobre negação. Olha aqui. A negação da proposição. Estes papéis são rascunhos. Ou, não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. É equivalente. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada do CESP? É tirar a prova real do que ele está falando. Então, antes de olhar o que ele está falando, vamos fazer a negação dessa proposição. O que diz a lei de Morda? É uma regrinha. Qual é a regra para negar o O, pessoal? Sem trocar muita ideia com a questão. Nega tudo e troca o O pelo E. Repete aí na sua casa. Nega tudo e troca o O pelo E. Lembrando, negar é inverter. Então, pessoal, vamos lá. Estes papéis são rascunhos. Estes papéis são rascunhos. Invertendo, negando. Como é que vai ficar? Estes papéis não são rascunhos. E não tem mais serventia. Negando, invertendo. Vai ficar como? Tem... Tem o quê? Serventia para os desenvolvimentos do trabalho. Então, qual seria a negação, pessoal? Estes papéis não são rascunhos. E tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. É equivalente a estes papéis não são rascunhos. E tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Pessoal, está igual? É a mesma frase? Sim. Então, o item está o quê, pessoal? Certo. Esse item na prova estaria correto, né? Certinho. Estes papéis não são rascunhos. E tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Beleza? Show de bola? Passamos aí para a segunda questão, pessoal. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Está aí a segunda questãozinha na nossa prova. O que diz a questão? A proposição, um papel é rascunho ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos é equivalente? Vou marcar aqui a palavrinha. É equivalente a... Então, pessoal, repetindo. A proposição, um papel é rascunho ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos é equivalente a... Pessoal, vamos lá. Qual é o bizu aqui? Essa questão, ela é de equivalência, né? É típica de equivalência. Qual é o bizu? O ou, ele se transforma no se então e o se então se transforma no ou. Estamos sempre acostumados a passar do se então para o ou. Não é isso? Só que agora a questão está fornecendo o ou para a gente. Mas a ideia, Marcão, é a mesma. Sim, de equivalência. Então, qual é o bizu para transformar o ou no se então? Vamos lá, pessoal. Vou chamar aqui de equivalência 1, tá? Qual é o bizu para transformar o ou no se então? Primeiro passo. Corta o ou e coloca o se então. Vamos lá. Primeiro passo. Corta o ou e coloca o se então. Imediatamente, você vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar, Marcão? É a regrinha de equivalência. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, como ficaria escrito, né? A primeira equivalência dessa frase. Do ou. Se um papel não é rascunho, então não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui. Se um papel não é rascunho, então não tem mais serventia para o desenvolvimento do trabalho. Beleza. Só que você tem que lembrar que toda condicional, ela tem uma contrapositiva, que é equivalente a ela mesma. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você? Que o ou, ele se transforma em duas condicionais. Então, você obrigatoriamente, se tratando de SESP, você tem que fazer sempre duas. Ou vai ser a primeira, ou vai ser a segunda. Só que a segunda é a contrapositiva. O que diz a regrinha da contrapositiva? Nega tudo, inverte. Nega tudo, ó. Nega tudo, inverte. Então, para ser equivalente, não basta negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria? Não tem mais serventia para o desenvolvimento do trabalho. Vai ficar como? Se um papel tem... Ó, estou negando. Não tem... Vai ficar tem, não é isso? Se um papel tem serventia para o desenvolvimento do trabalho, então, ó, negando. Um papel não é rascunho. Negando, vai ficar o quê? É um rascunho. Então, completando aqui a frase, né? Se um papel tem serventia para o desenvolvimento do trabalho, então, é um rascunho. Aí, pessoal, você tem que olhar o que ele falou e comparar com a primeira e com a segunda. Se tiver entre as duas, né? O item está certo. Se não tiver entre as duas, o item está errado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se bate com uma dessas duas. É equivalente a... Se um papel tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos, então, é um rascunho? Sim. Por quê? Ele aplicou a equivalência 2. Se ele aplicou a equivalência 2, o item está certo ou errado? O item está certo. Então, pessoal, essa frase, ela é equivalente a essa. Tudo bem? Então, o que eu quero que fique aqui nessa questão? Toda condicional, ela tem uma forma equivalente a ela, que é a contrapositiva. Então, sempre que você passar do O para o C, então, você tem que lembrar que existe uma outra condicional, que é a contrapositiva da primeira, da que você achou inicialmente. E o que é a contrapositiva? Nega tudo e inverte. Beleza? Então, o item está certo. Passamos aí para a próxima questãozinha. Esse é o CESP-NB. Agora, pessoal, passamos para questões de contagem, de análise combinatória. O CESP adora isso aí, pessoal. Vamos lá. Para cima deles. O que está dizendo aí a questão? Vamos lá. Com relação a princípios e técnicas de contagem, julguem o item subsequente. Caso o chefe de um órgão de inteligência tenha que escolher três agentes entre sete disponíveis, para viagens, um deles para coordenar a equipe, um para redigir o relatório, e um para fazer o levantamento de informações. O número de maneiras que esse chefe dispõe para fazer suas escolhas é inferior a 200? Pessoal, vamos lá. Essa questão, vários alunos erram de bobeira, porque não presta atenção no que o tio Marcão fala. Equipes, comissões, duplas, tudo que der ideia de grupos de pessoas, pessoas, é combinação. Pode acreditar. Porém, tem que tomar um cuidado. Eu sempre falo isso no vídeo. Qual é o X, qual é o porém, Marcão? Vamos lá. Sempre que nesse grupo ele classificar as pessoas, a ideia de combinação sai de jogada e passa a ser um arranjo. Então, se ele classificar as pessoas dentro do grupo, a questão não é combinação, é um arranjo. Porque se ele classifica as pessoas dentro do grupo, é só você pensar. A ordem importa. Por exemplo, presidente, vice-presidente e tesoureiro. Opa! Classificou as pessoas dentro do grupo. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Classificou as pessoas dentro do grupo. Já não é combinação. E nessa equipe, ele classificou as pessoas dentro do grupo. porque eu tenho um coordenador, eu tenho um cara para redigir, um redator, e eu tenho um cara para levantar informações. Ou seja, da combinação, eu passo para um arranjo. Tiro a combinação de jogada e passo para o arranjo. Então, pessoal, para coordenar, eu tenho quantas possibilidades? Sete. Para redigir, seis. E para fazer o levantamento de dados, cinco. Ou seja, eu usei o princípio da contagem. O princípio da contagem nada mais é que trabalharmos com as possibilidades. Então, vamos lá. Coordenar, redigir e levantar dados. Então, para coordenar, eu tenho quantas possibilidades? Sete. Para redigir, seis. E para levantamento de dados, cinco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar. O princípio da contagem nada mais é que um princípio multiplicativo. Onde multiplicamos as possibilidades? Então, vamos lá. Seis vezes cinco, trinta. Trinta vezes sete, duzentos e dez. Aí, pessoal, muita calma nessa hora. Eu tenho que confrontar com o que ele está falando. Esse chefe dispõe para fazer suas escolhas, o número de maneiras. É inferior a duzentos? Não. Se a resposta for não, o item está certo ou está errado? Está errado. Então, pessoal, por que não é uma combinação? Porque ele classificou as pessoas dentro do grupo. Se não é a combinação, é o quê? Um arranjo. Só que o arranjo, se tratando de SESP-NB, não aplicamos a forma. Trabalhamos com o princípio da contagem que nada mais é que as possibilidades para cada etapa. Tenho sete para coordenar. Ficou um, sobrou seis. Tenho seis para redigir. Ficou um, sobrou cinco. Então, sobraram cinco para o levantamento. Multiplicando, eu tenho duzentas e dez maneiras de dispor essa equipe. Só que ele está falando que é inferior a duzentos. Então, o item está ok, pessoal. errado. Beleza? Vamos lá? Estou indo passo a passo, devagarinho, para você entender aí como funciona o SESP. O SESP é uma banquinha que você não pode se emocionar. Entendeu? Você não pode deixar a emoção. Pô, acertei! Peraí! Faz, pensa na... Pô, combinação. Pô, não é a combinação. Por quê? Ele classificou as pessoas dentro do grupo. Maravilha? Para cima deles? Então, vamos lá. Outra questãozinha, questãozinha de contagem. Caso o servidor responsável pela guarda de processos de determinado órgão tenha de organizar em uma estante em uma estante com cinco prateleiras sendo três processos referentes à região norte 3 retificando 3 da região nordeste 3 da região norte 2 da região sul 2 da região centro-oeste e 1 da região sudeste de modo que os processos de regiões distintas fiquem em prateleiras distintas. Então, esse servidor terá 17.280 maneiras de organizar. Pessoal, vamos lá. Vamos lá para a gente não perder tempo. Sempre que a questão te der uma ideia de troca isso é permutação. Permutar nada mais é que trocar. Então, eu vou colocar por exemplo cinco livros em uma estante para saber o número de trocas é só o permutar permutação é trocar. Então, quem me dá o número de trocas é o fatorial do número de elementos. Então, cinco elementos cinco fatorial sete elementos numa fila de banco sete fatorial a palavra amor isso também vale para as palavras que são chamadas de anagramas um, dois, três, quatro quatro letras ocupando quatro posições para saber o número de trocas o número de anagramas é só você fazer o fatorial seria a quatro fatorial Então, aqui pessoal vamos lá primeiro passo eu vou organizar regiões vamos lá região nordeste três processos da região nordeste nordeste vou colocar em NER nordeste 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 três processos da região norte 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 dois da região sul dois da região sul dois da região sul centro-oeste dois da região centro-oeste dois da região centro-oeste dois da região sul-este Então, pessoal qual é o bizu aqui? ó três do nordeste três do norte dois do sul dois do centro-oeste e um do sudeste então, aqui pessoal o que que vai acontecer? pra saber em qual prateleira cada um vai ficar é só eu fazer cinco fatorial que vai girar aquilo ali vai me dar o número de trocas então, seria cinco fatorial cinco elementos ocupando cinco posições só que, além disso eu tenho que fazer o pagode dentro do bloco por quê? pode permutar dentro do bloco ele não falou que é naquela ordem então, no primeiro bloco seriam três fatorial no segundo bloco no segundo bloco seria três fatorial repetindo, né? no terceiro bloco seria dois fatorial no quarto dois fatorial e no último seria um porque só tem um elemento então, pessoal cinco fatorial por causa das cinco prateleiras vai me dar ali o número de trocas e o restante seria o fatorial a permutação dentro dos blocos porque ele não falou a ordem que ele deveria organizar cada processo beleza? então, pessoal fazendo aqui a continha ficaríamos cinco fatorial cento e vinte três fatorial seria seis três fatorial seis dois fatorial dois dois um isso aqui, pessoal fazendo a continha vai dar exatamente aquilo ali dezessete mil duzentos e oitenta beleza? aí, vamos lá então, esse servidor terá dezessete mil duzentos e oitenta maneiras? sim se a resposta for sim o item está o que, pessoal? certo beleza? show de bola então, ali, repetindo tem duas situações faremos ali a permutação o fatorial das prateleiras em relação às prateleiras que é cinco e a permutação fatorial dos grupos três fatorial três fatorial dois dois um beleza? então, o item na nossa provinha estaria o que, pessoal? certo correto passamos aí para a próxima e última questãozinha dessa prova de agente de inteligência que é de verdade aqui é SESP NB engole o choro e para cima deles vamos que vamos travando ela show de bola, pessoal vamos lá para cima do SESP última questãozinha dessa correção vamos lá considere que seja possível chegar a uma pequena cidade por meio de um carro vou marcar aqui por meio de um carro ou um ônibus ou de um dos dois barcos dado que o caráter da operação seja sigiloso de uma operação a ser realizada nessa cidade os agentes que participarão dessa operação devam chegar a referida cidade de maneira independente em veículos distintos em face dessa situação sabendo-se que o órgão de inteligência dispõe de apenas um carro e que os deslocamentos devem ocorrer no mesmo dia é correto afirmar que o número de maneiras que o servidor responsável o número de maneiras que o servidor responsável pela organização das viagens escolheu os veículos perdão para transportar os três agentes nessa missão é inferior a 50 vamos lá pessoal essa questãozinha ficou claro que é uma combinação temos quantos veículos envolvidos vamos lá eu tenho um carro eu tenho cinco ônibus e eu tenho dois barcos então dá um total de oito veículos então ele quer saber o número de maneiras que eu posso agrupar esses oito veículos três a três e claro dentro desse grupo a ordem não vai importar ônibus um carro e barco um se eu inverter a ordem eu continuo com os mesmos três veículos dentro do grupo então a ordem não importa o que eu estou querendo dizer carro barco um ônibus um se eu inverter a ordem ali eu continuo com os mesmos veículos dentro do grupo então em relação a veículo a meios de transporte a ordem não importa porque eu continuo com os mesmos veículos dentro do grupo então pessoal isso aqui é uma combinação vai ser uma combinação de oito três a três aí tem um macetezinho né qual é o bizu para não sofrer fazendo isso daqui vamos lá tio Marcos passa a visão para a gente vamos lá oito abre três três o que? números oito vezes sete vezes seis abre o três divide por três três vezes dois vezes um facão no três no dois e no um porque três vezes dois vezes um vai dar seis aí eu vou passar o facão com seis oito vezes sete oito vezes sete vai dar cinquenta e seis então existe cinquenta e seis maneiras né de fazer isso daí aí ele fala para essa missão é inferior a cinquenta é inferior a cinquenta não não é inferior a cinquenta se a resposta for não o item está o que pessoal? e errado beleza? maravilha? então galera tá aí né matei aí a provinha de agente né de inteligência como eu falei tem a provinha de oficial de inteligência também iremos resolver e colocar aqui no canal e claro né a atitude pessoal é sua infelizmente não podemos entrar aí na sua mente né e ligar aí né uma chave né dá aquele start que você só vai poder mudar sua vida estudando é o único investimento pessoal que vale a pena é um investimento no estudo e aqui como eu falei nossos cursos né são mega acessíveis não tem nada daquela coisa aí por fora da realidade né é um curso que com certeza você apertando né brasileiro é assim tudo sofrido aperta daqui pede um desconto dali ó já tô te dando um bisu né pessoal aqui a gente né quer ajudá-los né mas você precisa primeiro tomar uma atitude e a atitude é essa aí né estudando aqui conosco como eu falei aqui no vídeo tá o link do curso né qualquer dúvida deixa o comentário aqui com o seu seu zap né ou seu e-mail enfim o que você pretende aí deixar pra gente se comunicar com você fica a seu critério né aí a gente entra em contato e troca uma ideia né quer falar comigo né quer lá tá com vergonha vai lá entra na minha rede social arroba marcão matemática e com certeza será um prazer conversar aí com vocês por fim né pense né o maior culpado pelas nossas derrotas né somos nós mesmos né então não bote culpa em ninguém não coloque a culpa em ninguém né e claro né reflita no que eu falei e tome uma atitude porque a única coisa que não volta é o tempo galera o tempo não para dizia o nosso saudoso casuza beleza vou ficando por aqui espero ter ajudado e matemática o que? pra passar valeu galera fui é o que? 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 Tchau, tchau.